Seu nome? Boa tarde, deixa um joinha aí no vídeo, desde já, ó, quem está aqui conosco. Fala seu nome? Eu não sei falar seu nome direito, Nietzsche Butch. É o vovôzinho do YouTube. Então hoje é domingo, ele resolveu que eu dou um parceiro, porque todo mundo trabalha com ele, ele é estrela das lives e ele veio me ver saber porquê, ó. Eu não quero fazer live com Nietzsche Butch. Eu prefiro fazer live sozinha, por quê? Ele quer saber, ó. Olha pro público, não vê na cara. Eu te peguei aqui, porque senão você foge, você anda, você corre isso aqui tudinho. Já fui te pegar lá dentro. Falei porquê. As minhas lives, é, como diz, o povo interage comigo e fala, ou fala ou não fala, ou com ou sem link, entendeu? E já estão acostumadas, olha, para o público Nietzsche. É isso, Nietzsche Butch. Você já pegou intimidade comigo e agora tá aí só porque eu não quero ser sua amiga nas lives? Porque você quer ser mais estrela do que o apresentador de live? Eu não vou trabalhar com você. Eu sei que você é uma grande estrela dentro do YouTube, da plataforma Robozinho. Nietzsche Butch. Então, o chat Carmélia Nunes gosta muito de você, mas não... Você já levou muito meu link lá nas lives, lá para o pessoal que você trabalha lá, ó. Ele pega aqui assim, sai correndo assim, rapidinho, ele chega lá e leva o link de cada um. Solta seu link aí, ele vai lá e leva a entrega. Na minha live, ele veio me perguntar, ele veio passear hoje, queria saber o porquê que eu não estou usando ele. Então, eu estou avisando a vocês, eu não estou usando, porque eu gosto de interagir, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com todo mundo. Não que eu tenha algo contra você, eu não tenho nada contra você. Você é um Nietzsche Butch do YouTube, todo mundo te conhece, você é estrela e vai ser sempre a estrela do YouTube. O que você acha, tá? O que você acha? Tá todo mundo botando ele para trabalhar, né? Então, chato de carmelha, não vai descolocar assim. Jozinho, mas não vou não. Pode vir aqui em montar um cafezinho, pode vir passear, sim. Menos para trabalhar. Fechou? Vamos dar tchau para o povo, Nietzsche. Fala assim, tchau. Já vou. Vim fazer a visita. Amei isso aqui. Tomou banho de praia, tudo bem. Maravilha, hein? Faz assim como um tchau. Tchau, já vou. Nietzsche Butch já vai. E se largar ele, ele é isso aqui tudinho. Ele não para. Começando aí, não para. Tchau, tchau. Nietzsche Butch. Diretamente do YouTube. Tchau.